Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Eu aqui de novo vou mostrar mais umas coisinhas de Portugal, com os valores de lá, para deixarem vocês com vontade. Meu esposo, como eu falei, foi para lá, ele trouxe algumas coisas para mim que eu pedi. Outras não, foi compras aleatórias, até tem outros vídeos que você pode acompanhar aqui, né? E esse é porque eu falei assim, ai Rodrigo, você pode comprar óculos para mim? Óculos de sol, porque lá os preços são muito bons, né? E é difícil comprar para a pessoa óculos, a pessoa tem que experimentar e tal, mas geralmente os óculos grandes dão certo para mim. Então eu falei, escolham os grandes aí que dá certo. Então ele escolheu cinco óculos para mim. Aí a gente já pensa, nossa, cinco, né? Gastou bastante. Não, gente, vou mostrar os valores para vocês. Mas antes, gente, não esqueçam de curtir o meu vídeo, de compartilhar, de se inscrever no meu canal e quem quiser ative o sininho para receber as notificações quando eu colocar vídeo novo, beleza? Eu vou mostrar e vou experimentar aqui para vocês verem, ver se vocês gostam. Aí vocês colocam aqui no comentário. E também quem não gostar não tem problema fazer o que é meu, eu gostei, eu gostei, né? Mas só para vocês falarem, não, esse daí eu não gostei, que não ficou muito legal, não. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, tá? Pera aí. O primeiro óculos, ó, essa é a primeira opção que eu vou mostrar aqui para vocês e já vou experimentar. Ele, gente, custava quatro euros, mas foi comprado por dois euros. Gente, o preço normal já custava quatro euros. E eles têm proteção, tá? Ele não é aqueles que a gente compra falsificado nem nada, ele tem proteção certinho, é normal esses valores lá em Portugal. Olha aqui, eu com a opção número um. Foi esse óculos, né? Tá com a etiqueta aqui, gente, tá até minha orelha aqui, mas só para vocês verem, ó. Esse aqui é o óculos, ó. Número um das pessoas, qual que vocês gostaram mais? Esse é o segundo, ó. É o mesmo formato do primeiro que eu mostrei, ó. Só que esse aqui tem um... Parece tipo de... Parece de oncinha, mas não é oncinha, né? É um mescladinho, tá vendo? Com marrom, né? Ó, para aqui tem a etiqueta. Ali a etiqueta caiu, ó. Era quatro por dois, tá? Deixa eu provar aqui para vocês verem. Ó, esse é o número dois, tá vendo? Eu gostei, gente. O que vocês acharam desse óculos? Esse aqui ele quer mescladinho, igual o primeiro. Ó, esse é o terceiro. Uma outra opção, ó, bem bonito. Ele parece que tem uns tons de vermelho nele, ó. Ele custava três euros, gente, e baixou para um euro. Vou experimentar já. Olha só, com a etiqueta, né? Ele fica meio torto. Não tirei ainda, tem que cortar, mas olha que bonito também, né, gente? E ele é grande, eu gostei. O que vocês acharam? Esse é o número quatro, ó. Ele é espelhado. Olha que bonito, gente. Eu gostei bastante. Também custava quatro euros e também foi para dois euros. Eu ia falar dois reais, dois euros. Deixa eu provar aqui, para vocês já verem como eu fico nele. Como ele fica em mim, né? E aí, gostaram desse? Olha! Novas opções de óculos, gente, para eu usar, que eu já estava... Nossa, perdi, outros estragaram. Olha que bonito. Dá para ter bastante, né, gente? Bastante óculos. Dá para fazer coleção de óculos lá. Olha só que barato, né? Esse aqui, ó, é o quinto modelo. Também é espelhado, ó. Eu adorei também o mesmo valor. Era quatro euros e foi para dois euros até aqui, ó. Escrito aqui, ó. Dois euros, tá? Vou já colocar aqui. Ó, esse aqui, ele é um modelo diferente. Ele não é muito grande, né? Mas eu gostei do modelo dele, ó. É espelhado também, né? É mais uma opção, né? Que eu gosto de coisa diferente também. Em Portugal, eu sempre tive vários óculos, porque é muito barato, né? Então, dá para colecionar óculos. Então, é assim, uma opção a mais, né? Falar, vou sair com óculos diferente. Esse é diferente. O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários. E esse foi mais um vídeo curtinho para vocês, só para mostrar mesmo para vocês os preços, os valores dos óculos de Portugal. Vou colocar aqui, que foi o primeiro que eu coloquei. E olha só, finalizando com ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam meu vídeo, por favor. Me ajudem. Podem compartilhar também. Se inscrever no meu canal. E ativem os sininhos, né? Para vocês receberem as notificações quando eu colocar vídeo novo. Tá bom? Um beijo aqui para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.